Senhor, diante de Ti oferecemos Nossas vidas e nosso coração Com fé e esperança aqui viemos Para derrotar nossa devoção Recebe, Senhor, nossa oferta de amor Como um sinal da nossa frente Que a vida é eterna Que prometeste Nos transforme e nos una a Ti Esperamos o Teu retorno glorioso Com a certeza do triunfo final Que a morte não tem poder sobre nós Pois em Ti encontramos a vida imortal Recebe, Senhor, nossa oferta de amor Como um sinal da nossa frente Que a vida é eterna Que prometeste Nos transforme e nos una a Ti A voz do arcanjo e som da trombeta Nos uniremos em Teu grande triunfo Tantos vivos como os que já partirão Na eternidade viveremos com Teu Filho Recebe, Senhor, nossa oferta de amor Como um sinal da nossa frente Que a vida é eterna Que prometeste Nos transforme e nos une a Ti Nos transforme e nos une a Ti Aceita, Senhor, o que te damos Na esperança de uma vida eterna E vitoriosa Recebe, Senhor, nossa oferta de amor Como um sinal da nossa frente Que a vida é eterna Que prometeste Nos transforme e nos une a Ti Grande إن Tr бы'구나 Sinal da nossa frente Que prometeste Aproveite Espere Amém É Amém CO E aí